Olá, queridos, a paz de Cristo, povo abençoado de Nova Iguaçu e toda adjacência, né? Aqui é o cantor Ronaldo Santos e eu quero fazer um convite do dia 10 até o dia 12, 20º aniversário da sede do Ministério Sarão da Terra Ferida, com o meu querido amigo, o pastor Wanderlei Prato e todo o ministério, vai ser muito forte, eu conto com a tua presença lá, tá bom? Não pare! Um abraço!